Oi lindezas, tudo bem com vocês? Conforme eu havia dito na última aula, eu estava fazendo este Moisés e hoje eu vim trazer para vocês a videoaula dele. Ele é um pouquinho diferente porque ele tem essa capotinha aqui que não é totalmente fechada, você percebe que ela é mais abertinha, ela não fica tão fechadinha. E eu optei para fazer uma alça um pouco mais larga para ficar mais resistente e olha só que gracinha que ficou este Moisés. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho de notificações porque vai ter a parte 2 deste Moisés e eu também vou trazer o kit higiene. E não esqueça de deixar o seu like porque este modelo você só vai encontrar aqui. Então vamos para a nossa videoaula? Para fazer este Moisés eu vou precisar de um fio de malha, o fio que eu optei por utilizar é este fio premium, extra premium, desta marca aqui que eu não sei nem falar, esta acho que é Fisher, sei lá, coisa assim gente. Uma base de MDF e duas agulhas, agulha número 6 para eu conseguir enfiar dentro do buraquinho, porque se for com a agulha número 10, que é a que eu vou utilizar depois, não entra gente. Então precisa de uma agulha menor. Aí dependendo da base que você for utilizar, você vai ter que ver qual que cabe, às vezes a 7 dá certo, às vezes o buraquinho é um pouco menor, entendeu? Aí você vai ter que testar aí, gente, a base é pequenininha, né, mas é só uma demonstração, porque se eu for fazer com a base grande, eu não consigo mostrar. Vou ficar batendo na câmera porque é bem desengonçado para passar aqui os pontos. Em relação ao fio, eu optei por ser um fio premium porque eu não quero emenda, eu não quero diferença de textura, nem mancha. Gente, eu tenho um fio aqui que é residual, deixa eu pegar aqui, olha o tamanho, a diferença de tamanho e de espessura. Ele é mais firme, ele é mais largo, então assim, se eu fosse trabalhar com um fio residual, ó, pode ver que ele tem até manchinho, ó. Então, assim, se eu fosse trabalhar com um fio residual, um fio só eu conseguiria fazer, mas como eu vou trabalhar com um fio premium, ele é mais molinho. Deixa eu pegar outro aqui, para vocês verem. Ó, eu já tenho um aqui aberto. Ele é mais molinho, ele é mais delicado. Então, se eu trabalhar com um fio só, ele vai ficar uma peça muito molinha. Então, eu vou trabalhar com dois fios juntos. Vou arrumar aqui a baguncinha para já começar a mostrar para vocês. Aqui eu já estou com os dois fios, né, que eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar, ó, colocar aqui o fio na base de uma forma tradicional, que é a forma mais comum que tem. Ah, Vanessa, por que você não faz da outra forma, que você passa correntinhas e vai pegando dentro da correntinhas? Eu comecei a base assim, já no Moisés Grandão. E eu percebi que ele estava ficando muito mole, mesmo trabalhando com dois fios. Então, eu vou trabalhar do jeito tradicional, que eu acredito que vai ficar mais firme. Então, como que é? Eu enfio a minha agulha, eu escolho primeiro qual parte vai ser o fundo e qual parte vai ser para frente, ó. Aqui, tá vendo que ele tem mais ou menos uma nossa marquinha de laser? Então, eu vou deixar para dentro, porque a hora que eu passar o fio aqui, não dá para ver aqui. A hora que eu passar o fio aqui, ele vai esconder. Então, eu vou deixar para dentro mesmo. Eu vou preferir deixar essa por lado de fora. Então, eu vou enfiar aqui em qualquer buraquinho, ó. Aqui no começo, onde começa a curva, ó. Eu enfio a minha agulha e vou trazer esse fio aqui para dentro. Vou tentar fazer aqui nesse pouco espaço, gente. Sem derrubar câmera e luz. Ó, você viu que veio uma só? Porque a agulha é fina por tanto de linha. Só que se eu pego uma agulha maior, eu não consigo enfiar no buraco. Então, essa primeira carreira vai ser um pouco mais dificultosa. Mas as outras já fica facinho. Esse fio, tá vendo? Eu vou já trabalhar em cima dele para esconder. Não tem nó nem nada. Eu só puxei o fio. Agora, eu venho no fio do novelo. E vou trazer aqui para dentro, fazendo um ponto baixo. Ficando assim, ó. Você pode ajeitar. E aí, eu vou novamente, enfio lá dentro. Trago para cima. E faço... E faço... Olha lá a dificuldade. Um ponto baixo. E aí, eu vou ajeitando, ó. Vou trazendo ele de ladinho. Enfio lá dentro. Deixa eu puxar o fio para cá. Aí. Ó. Enfio lá dentro. Trago para dentro do buraco. E faço ponto baixo. E eu já vou erguendo, ó. Para cima, para ele ficar em pézinho. Se eu achar que o ponto está muito frouxo, eu dou uma puxadinha. No fio. Para ir ajeitando. Eu vou de novo. Então, aqui não tem segredo. É só casear ele todo com ponto baixo. Ó. Está vendo que o fio, ele já fica aqui dentro. Conforme eu pego. A hora que eu enfio a agulha e trago o fio para cima. Ó. Quando não vir assim, ó. Você puxa com o dedo. Puxa com o dedo. Enfia aqui dentro da agulha. E aí, você faz o ponto baixo. E aí, você vai ajeitando. Já vai deixando ajeitadinho para cima. Vou fazer toda a carreira. E a hora que chegar aqui na emenda, eu volto mostrando como que a gente vai emendar. Aqui, eu já finalizei a volta. E agora, o que eu vou fazer? Eu tirei a minha agulha de dentro desse último ponto. Vou enfiar aqui nesse primeiro ponto. Assim. Vou pegar essa linha e vou enroscar aqui na minha agulha. E vou trazer essa laçada lá para trás, ó. Assim. Só que eu achei que ficou um pouco apertado. Geralmente, eu gosto de puxar um pouquinho mais o fio, ó. Vou fazer de novo. Enfio a agulha. E jogo lá para trás. Ficando assim. Essa laçadinha, eu vou ter que permanecer ela aqui atrás por um período. Então, ou você pode puxar assim e enfiar o dedo. Tira e enfia o seu dedo. Só que para me mostrar, fica ruim com o dedo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa laçadinha aqui dentro dessa outra agulha, ó. Para mim não perder ela, tá bom? Então, aqui, ó. Esse fio, eu vou segurar ele, que eu vou trazer ele aqui para frente. Então, o que eu vou fazer? Esse é o fio do novelo, né, gente? Eu vou enfiar minha agulha aqui dentro, ó. Dentro dessas duas laçadinhas, porque eu vou trabalhar ponto baixo centrado. Então, eu enfio aqui dentro. E eu vou ter que sair aqui dentro dessas duas laçadinhas, ó. Tá vendo? Pegar esse fio do novelo e trazer para frente. Veio só um. Vamos de novo. Então, eu enfio aqui dentro. E trago para frente. Trouxe aqui para frente, ó. A laçadinha saiu dentro do meinho, do Vzinho. Eu vou pegar essa laçadinha da agulha também, ó. Tá vendo? E agora, eu vou ficar assim, ó. Com a minha agulha assim, ó. Com a laçadinha que eu joguei para trás e com essa laçadinha que eu trouxe para frente. Agora, eu vou pegar o fio do novelo. E vou fazer um ponto, trazendo a laçada para dentro. Então, ó. Ela vai ficar desse jeito. Então, não fica aquele risco de um para o outro. Não fica aquela cicatriz aqui atrás. Então, eu vou para o próximo ponto. Enfio bem no meio. Ó, pode ver que a hora que eu enfio no meio, ela vai sair aqui dentro. E aqui dentro que ela tem que sair. Opa! Bati a mão. Trago para frente. Dou uma alongadinha no fio para dar tamanho. E faço ponto baixo. E agora, essa carreira novamente. A gente vai fazer inteirinha. Assim. Na verdade, agora, todas as carreiras vai ser igual. Mas eu vou fazer mais essa carreira só para vocês verem de novo como que eu faço a emenda. Tá bom? E aí, aqui nesse pezinho, eu vou fazer um acabamentinho de ponto baixíssimo. Só para dar um charmezinho. Então, eu vou fazer a carreira e volto mostrando como eu emendo e como que eu vou fazer a carreirinha aqui. Ó, aqui eu já fiz a carreira. E ó, eu esqueci de falar. Era para ter trocado a agulha, tá? Aí, ó. Eu desmanchei e fiz novamente com essa agulha para não ficar o ponto menor, né? Então, aqui ó. Eu solto da agulha, né? E vou enfiar minha agulha aqui dentro. Enfio aqui dentro, pego a laçada e levo para trás. Aqui eu vou enfiar essa agulha só para segurar o ponto. Vou tirar isso. E aí, o que que eu faço? No ponto que saiu, gente, eu tinha dificuldade de saber qual era o ponto que eu ia enfiar a agulha. É no ponto que eu saí. Então, eu terminei o último ponto, então, eu vou emendar nesse ponto. Então, é nesse ponto que eu vou enfiar a agulha. Ó. Enfio a agulha. Ela vai sair aqui atrás. Trago a linha para frente. Apertado, como sempre, porque eu aperto demais. Enfio essa que tá guardando aqui dentro da agulha também. Eu preciso ficar com as duas laçadas dentro da agulha. E aí, sim, eu faço o meu primeiro ponto. Ó. Ele fica retinho. E olha, eu vou te mostrar o de trás, ó. Não tem cicatriz, ó. Agora deu zoom, ó. Tá vendo? Você não vê aquela... Aquele fio passado aqui para trás? Desse jeito fica perfeito, gente. Então, aqui o que que você vai fazer? Você vai subir o seu Moisés. Olha que Moisésão. Você vai subir o seu Moisés por 10 carreiras. Só que aqui eu já vou te mostrar o seguinte. Aqui eu vou deixar só erguido. Eu não vou continuar as carreiras, tá? Aqui eu vou pegar uma outra cor. Ó. Eu vou pegar o verde, né? Ah, antes que alguém me pergunta. Esses fios eu comprei pelo... Pela internet. Porque aqui na minha cidade eu achei muito caro. E a base da bandeira também eu comprei pela internet. Por uma plataforma de venda aí, que eu não sei se pode falar aqui. Então, eu não vou falar. Mas, qualquer coisa eu deixo nos comentários também. Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu já vou passar uma carreira aqui de enfeite. Com pontos baixíssimos. Por quê? Porque depois que crescer o trabalho, fica muito difícil pra fazer. Então, eu vou abandonar esse fio aqui por enquanto. Já vou vir com a cor que eu vou fazer o detalhe. E vou fazer o seguinte. A gente pegou centrado, né? E aqui nesse intervalo, ele tem uns buraquinhos que era onde a gente pegaria normalmente quando a gente não faz os pontos centrados. Eu vou pegar uma agulha mais fina, porque aqui ele tá bem apertadinho. Porque a gente trabalhou com agulha fina e porque também eu só vou trabalhar um fio. Então, eu vou enfiar aqui dentro. Trazer o fio pra cima. Trouxe o fio pra cima. Ó. E eu vou trabalhar pontos baixíssimos. Então, aqui desse buraquinho, eu venho no próximo. Pego o fio do novelo, né? E ergo pra cima. Trouxe pra cima. Passo a laçada aqui por dentro. Venho no próximo buraco. Fio lá atrás. Jogo pra cima. Opa. E passo a laçada aqui por dentro. Vem no próximo buraquinho. Trago pra cima. E passo a laçada aqui por dentro, ó. Tá vendo como ele vai ficando? Então, aqui a gente vai fazer por toda a volta. Eu vou fazer aqui. E aí, eu volto só mostrando como que eu faço o acabamento dele. Ó. Então, aqui é só isso. Vai ficar bem bonito. Vai ficar com um detalhe aqui. Porque, geralmente, quando eu faço do outro jeito, ele já fica com esse detalhezinho aqui embaixo. Só que, pro Moisés, ele ficou bem mole conforme eu fui subindo carreiras. Então, eu desmanchei tudo. E tô fazendo assim. E aí, eu vou mostrar depois como que vai ficar. Tá bom? Então, eu vou fazer a carreira e venho emendando aqui pra mostrar. Olha, eu fiz aqui o último ponto. Olha só como fica bonito. Né? Uma carreirinha e já muda o trabalho. Vou esticar um pouco esse fio pra me cortar. Vou cortar como? Só nem sei onde tá minha tesoura. Calma lá. Ó. Achei aqui uma tesoura. Eu vou cortar esse fio. Cortei. Cortei o fio. Eu vou vir aqui, ó. E vou enfiar a minha agulha. E aqui eu jogo pra trás. Então, aqui. Cortei o fio, ele fica preso. Fica preso aqui na última correntinha. Cortei muito pequeno, gente. Não faça isso. Enfio aqui. E jogo ali pra trás. Joguei pra trás. Eu vou ter que enfiar ele aqui de novo. Então, eu vou ter que virar o trabalho. Olhar lá, ó. Aonde eu tenho que enfiar a agulha é aqui, ó. Dá pra ver? Que aqui tem que ter uma laçadinha. Então, eu enfio aqui. A hora que ele sair aqui, ó. A agulha. Você enfia dentro dessa laçada, ó. Aqui, ó. Que é aqui que a gente precisa trazer ele. Tá vendo que eu cortei curto demais? Ainda bem que é só uma amostra. Isso daqui. E aqui eu jogo pra trás. Ó. Perdi no meio do caminho. Mas é ele aqui, ó. Ó. Tamanhozinho. Então, ó. Ele fica aqui assim. Aí, você dá uma ajeitada, né? Eu vou puxar e ele vai sair de lá de trás, gente. Pra eu cortei o fio pequeno. Ó. Tá vendo? Aí, ele fica dando continuidade, né? E olha que gracinha que fica, gente. Lindo, né? Esse fio aqui. O que que eu faço? Vou mostrar pro lado de dentro. Vou dar uma virada assim só pra vocês verem. Esse, eu venho aqui, ó. No próximo ponto. Enfia minha agulha ali, ó. Vamos lá, de novo. Aqui. E trago esse fio pra dentro aqui, ó. Daí, ele fica igualzinho, ó. Tá vendo? E esse aqui que tá curto, eu vou escondendo aqui nessas laçadinhas. Só que não vai dar pra esconder, gente. E esse aqui de dentro, a hora que ele sai aqui, eu faço isso aqui, ó. Eu jogo pra cá. Tá vendo, ó? Ele já se perdeu, já se confundiu. E aí, ó. Eu passo ele aqui pra dentro, de novo. No próximo ponto. Ele vai sair lá atrás de novo. Então, ele vai vir aqui, ó. Então, é aqui que eu tenho que enfiar minha agulha. Então, eu enfio. Eu olho, né? Onde é? É aqui, ó. Então, é aqui que ele vai vir. Sai lá atrás. Tá vendo? Dá uma ajeitadinha, pra ele não ficar maior. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui, eu vou passando aqui dentro, escondendo. Mesma coisa desse daqui. Eu vou passando. Esse aqui não sobrou, mas é o que eu faria. Esse aqui é a ponta daquele começo. Depois é só cortar. E aqui, eu já desmanchei sem querer, ó. Onde a gente fez a nossa... Nosso trabalho. E aqui, agora, eu vou subir dez carreiras. E aí, eu já volto. Gente, eu voltei aqui, ó. Com o meu Moisés. Com as dez carreiras. E olha como ele é grandão. Ele tem 65 centímetros de assim. Por 35 assim. É, foi o tamanho que eu pedi pra fazer essa base. Eu acho que é um tamanho legal pra tá fazendo o Moisés. Olha. Aqui, eu fiz dez carreiras. E deu 15 centímetros de altura. Eu acho que já tá numa altura legal. E, ó. Ele não fica molengão. Não fica tão firme quanto o fio residual. Mas, com dois, trabalhando com dois fios, ele não fica molengão. Molengão. Só que com um fio só, ele fica. Então, assim. Tudo tem a vantagem e a desvantagem. A vantagem é que é um fio maravilhoso pra trabalhar. Não dói a mão. Não tem emenda. Ele é igual do início ao fim. É. Ah. Aqui, ó. Foram já dois novelos. E mais esses dois que tá acabando. Já foram quatro novelos. Só pra dar a altura. Do. A altura do Moisés. Então, assim. Gasta até bastante. Eu acredito que eu vou gastar mais dois. Pra fazer a alça e a capota. Porque aqui, agora, eu vou fazer só a alça, né? Deixa eu mostrar do lado de cá. Só a alça e a capota. Então, aqui. O que que eu vou mostrar pra vocês? Que eu preciso fazer a alça dos dois lados. Iguais. Na mesma direção. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir mais ou menos no meio desse trabalho. E vou deixar mais ou menos uns... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uns dez pontos de base. Uns dez, doze pontos de base. Pra fazer a alça. Então, eu conto o ponto de base. Tô mostrando pro lado de dentro. Fica mais fácil pra entender. E venho aqui em cima. E marco desse lado. E aí, pra me saber onde é o ponto desse lado. Eu traço uma linha reta. Ó, aqui eu tive uma outra ideia pra dividir o tamanho. Eu medi mais ou menos aqui pro lado de dentro, ó. Daqui até ali. Ó, você vê a base tem sessenta e cinco. Mas pro lado de dentro ela fica um pouco menor. Sessenta e três. Então, a metade sessenta e três é... Trinta e trinta e um e meio. Então, eu vim aqui mais ou menos no trinta e um e meio. Ó, trinta e um e meio. E aí, eu tracei uma linha reta. A reta sai aqui. Ó. Então, eu fiz errado. E eu vou colocar... A cigarra. Deu o ar da graça. Eu vou colocar o meu marcador. Pode ser uma linha também, viu? Ó, eu coloquei meu marcador. E aí, eu coloquei do lado de cá também o marcador. E eu vou contar quantos pontos tem desse lado e desse lado. Pra ver se eu tô no meio certinho do meu trabalho. Gente, eu contei, ó. Daqui até aqui, ó. Eu pus um verde, quase não dá pra ver, né? Tem sessenta e dois pontos. E daqui, esse que tá prendedor, eu não conto. A partir do próximo. Então, daqui, né? Até o outro lado aqui, também tem sessenta e dois. Se eu tivesse contado pra pôr o marcador, não tinha dado certo. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma alça. Deixa eu jogar mais pra cá, ó. Eu preciso fazer uma alça aqui pra gente trabalhar, né? Pra gente pegar. Então, a partir desse meio, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco pontos do lado de cá. E cinco pontos do lado de cá. Vai ser a largura que eu vou fazer a minha alça. Então, cinco pra cada lado, mais o do meio, vão dar onze pontos. Então, deixa eu ver se eu acho mais marcador aqui. Tem, ó. Então, aqui eu vou fazer. Contar cinco. Deixa eu jogar pra cá. Joga pra cá, joga pra lá. O importante é dar pra vocês verem. Espero que vocês entendam. Então, aqui, ó. Esse eu não conto, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Eu venho aqui no sexto. E, gente, eu tenho uma dificuldade com esse negócio de ponta. E prendo. Agora, eu venho do lado de cá, ó. Esse eu não conto. Né? Que é esse aqui, então. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto. Eu ponho o marcador. Eu não tô falando. Aí, agora eu vou. Então, ficou. Um, dois... De espaço. Aqui dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Continuar trabalhando os pontos baixos. Até. Nesse marcador. Aí, nesse marcador. Eu vou fazer uma correntinha. Eu vou ver ainda. Eu acho que umas dez correntinhas. E vou prender aqui no outro marcador. E continuar fazendo pontos baixos. Então, eu já volto mostrando. Ó. Não sei se tá dando pra ver. Mas, aqui eu trabalhei os pontos. Cheguei aqui no marcador. Eu ia fazer um ponto no marcador também. Mas, eu acho que esse tamanho de alça vai ficar legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer esse ponto. Eu vou deixar, então, treze, né? Pontos aqui dentro. Então, eu vou fazer correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze. Ó. Ah, Vanessa, tá esticado. Tá? Mas, depois que eu fizer mais pontos aqui, ele vai esticar. Então, eu acho que eu não vou fazer nem onze. Eu vou fazer dez, ó. Vou fazer dez correntinhas. E vou vir aqui, ó. Sem ser nesse que eu marquei no próximo. E vou fazer... Opa. Erro. Porque é ponto centrado. Gente, acho que ficou muito apertado. Eu vou fazer onze mesmo. Onze correntinhas. Depois ele vai esticar, né? Vou fazer o meu ponto... Deixa eu virar aqui pra ver, ó. Vou fazer meu ponto baixo centrado aqui dentro. Então, eu enfio aqui. E... Pronto. Ó, tá vendo que ficou bem esticadinho? Ficou bem esticadinho, gente. Mas, é assim mesmo que eu quero. Porque eu vou trabalhar na próxima carreira de cima. Eu vou trabalhar... Deixa eu virar assim, porque é mais fácil pra ver. Eu vou trabalhar pontos aqui dentro. Então, eu não quero que ele fique aquela alça largona, assim. Eu já fiz sexto, que eu fiz bastante correntinha. Fica aquela alça bem larga. E não é a minha intenção pra esse trabalho. Principalmente porque essa... Essa malha estica bastante. Então, aqui, ó. Eu só vou continuar... Né? Fazendo ponto sobre ponto. Até do outro lado. Aqui, ó. Eu já posso tirar esse marcador daqui. Que eu só tenho esses. Que eu sou pobre. Não é nem tanto isso, gente. É que eu perco tudo, viu? Eu compro, depois eu não sei onde eu enfiei. Quanto mais eu guardo, mais eu me perco. Eu já vou virar aqui o trabalho, ó. E vou marcar... Ai! Furei meu dedo. E vou marcar aqui também. Então, lá eu contei cinco e coloquei no sexto, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei nesse. Ainda bem que é de plástico, né? Tanto que eu já furei o dedo aqui, ó. Esse não conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei no sexto. Então, na hora que eu chegar desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar até aqui. Vou fazer a correntinha e vou trabalhar até aqui. E na hora que eu chegar lá de volta, eu volto mostrando. Ó, eu já fiz tudo a volta, né? E comecei aqui fazendo os pontos baixos. Aqui, tô com esse monte de fio, gente. Porque eu precisei fazer a emenda, a troca de fio que acabou, tá? Então, eu já tô escondendo esses fios. Aqui na alça, eu não vou enfiar dentro de correntinha. Pegando dentro da correntinha. Eu vou passar por fora da correntinha. Então, esse fio eu vou esconder, né? E vou fazer assim, ó. Opa. Complicou aqui pra mim com esse monte de fio. Segurar bem, né? E vou fazer as correntinhas aqui nessa alça. Então, ela tem onze correntinhas. Eu vou fazer aqui até fechar tudo. Não pode ser nem muito pouco. Puxar, ó. Tá vendo que ficou aí o fio que eu tô escondendo? Ficou pra trás ali. Mas já tá bom. Depois eu corto ele, esses dois pedacinhos aqui, ó. Então, eu vou fazer as correntinhas aqui. Pra ir fechando, pra não aparecer nenhum, nenhum pouquinho da correntinha embaixo. Então, tem onze, eu acho que umas... Não, não tem onze, né? Ou foi onze? Foi onze. Então, acho que doze ou treze. Eu vou fazer até junto com vocês, sem cortar, tá? Pra gente ver. Vai fazendo, vai ajeitando, ó. Fechando bem juntinho. Ó. Deixa aqui o fio. Opa, puxei o contrário. Assim. Tá vendo como ela já ficou maior do que tava, ó? Tava repuxando, já não tá mais. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco... Vou contar por cima que é melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já tem dez pontos. Onze. Não sei se tá na câmera ainda, vou puxar pra cá. Onze. Doze. Acho que eu vou pôr mais uma, tá vendo que tá? Três. Qualquer coisa, gente. A gente pega, assim, pra ter certeza, a quantidade de pontos. Acho que treze tá bom. Aqui, ó. Fiz o treze. E aqui eu vou enfiar nesse daqui, ó. Aqui é no... Tá vendo, ó? Bem retinho aqui. E aqui é só continuar. E a gente vai... Seguindo, fazendo os pontos baixos. Toda pra vir, ó. Tá vendo? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer... Treze, né? Que a gente fez. Treze pontos aqui. E até chegar aqui. E aí, eu volto. Beleza, ó. Eu já comecei outra carreira. Finalizei aquela, né? Que eu tava passando a alça. Passei dos dois lados. E aqui, ó. Eu comecei outra carreira. E aqui em cima dessa alça, a gente vai passar pontos baixos centrados também, ó. Então, finalizei o último aqui, né? E agora, eu já vou começar a dar alça. Então, eu enfio aqui no meio. Confira se saiu aqui atrás, ó. Porque como é mais molinho, fica mais complicado. Ó. Tem que lembrar que é sempre no meio do vezinho que tem que sair. Pra não ficar feio. E a gente vai passar, ó. A gente vem no meio. E sai lá atrás. E a gente vai fazendo os pontos baixos centrados. Da mesma forma que a gente vinha fazendo. Eu acho que desse jeito vai ficar bem bonito. Ó. Vem pro próximo. Ó. Tá vendo que saiu do lado, ó? Tem que sair no meio, certinho. Ó. Agora sim. E a gente vai fazer toda a carreira, tá? Faz aqui na alça. Hora que terminar. Ó. Tô com dificuldade de achar o meio aqui. Fio aqui. Fio aqui. Agora sim, ó. Tá vendo? A gente faz a alça e faz a lateral. E aí, a gente já arremata a carreira. Porque daí a gente vai começar a fazer a capotinha. A capotinha eu vou começar, eu vou fazer em outra aula. Pra essa aula não ficar muito longa. Vocês estão reclamando que a minha aula tá muito longa, gente. Então, eu vou começar a dividir minhas aulas, tá bom? Então, eu vou finalizar essa carreira. Gente, eu tô finalizando aqui a carreira, ó. Eu já até cortei o fio. Pra me mostrar como que eu faço o fechamento. Então, eu fiz o último ponto. Puxo esse fio. Aí, ele fica assim, ó. E vem aqui pra dentro. Aí, eu venho com a minha agulha de trás pra frente aqui nessa alcinha. E levo esse fio lá pra trás. Assim. Levei pra trás, eu enfio a minha agulha de baixo pra cima. Daqui onde esse fio saiu. Pego o fio. E jogo lá pra trás. Assim. Aqui, agora. O que eu costumo fazer? Deixa eu puxar pra cá, pra dar pra ver, ó. Eu pego esse fio. E aqui, da onde ele saiu, ó. Aqui embaixo. Eu puxo ele aqui pra dentro. Puxei pra dentro. Olha só como fica, ó. Ele já fica contínuo. Dá uma ajeitadinha, se precisar. E agora, eu vou passar ele aqui pra dentro. Pra esconder. Assim, ó. Vai passando. Vai passando dentro de cada um deles. Com agulha de tapeceiro, é até melhor, gente. Mas eu tô com essa agulha aqui, então vai ela mesmo. Ai. Não, não puxa com muita força, senão ele repuxa aqui, ó. Depois eu termino de passar. Então, olha só como ele fica. Olha como a alça fica bonita. Aqui, eu não vou passar ainda a carreira de ponto baixíssimo. Pra fazer acabamento. Porque eu vou fazer a capota e a hora que eu terminar a capota, eu venho fazendo o acabamento na capota e aqui. E esse vídeo eu vou finalizar por aqui, senão ele vai ficar muito grande. E eu vou trazer um vídeo só explicando e mostrando como que eu faço a capota. Ó, ele ficou um tamanho legal de altura, ó. Ele ficou bem bonito. A emenda, ó. Deixa eu achar ela, ó. Aqui. A emenda pro lado de dentro, ó. Você percebe que ela fica... Não fica aquele fio traçado por cima. Dá pra ver, é claro que dá pra ver, mas não fica tanto. Aqui ficou meio frouxo o ponto. Acho que na hora que eu fui passar o ponto pra trás, eu deixei meio frouxo. Deixa eu tentar dar uma ajustadinha nele aqui. E esse fio eu vou terminar de esconder pra cá. Então, é isso, lindeza. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva. Aperte o sininho de notificação pra receber o próximo vídeo que vai ser a capotinha, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.